É hora de nismo aqui no Feminíssimo e nós já começamos dando uma notícia boa. Lembram do Shopping Day ali na banca do holandês? Pois vai ter de novo, não é, Marta? Quarta edição do Shopping Day, ali na Pedro Ivo. Quinta-feira que vem, dia 27, das 11 horas da manhã às 8 da noite. Muitas marcas legais, muitas coisas vão estar acontecendo. A gente sempre traz alguma coisa diferente para os nossos clientes, não é, Carla? Sim. E, gente, é um sucesso, é um excelente passeio para a gente juntar as amigas, dar uma volta. Ali o espaço tem uma super segurança. Tem manobrista. E estacionamento, não é, Marta? E marcas muito bacanas para a gente poder olhar, se encantar, comprar, não é, também? E você quer brindar, porque durante todo evento a gente tem... Sim, você tem atrações que até um são vivo no outro, não é? Vai ter de novo. Vai ter de novo. E o Feminíssima vai estar lá, claro, fazendo a cobertura. Então, não esqueçam. Nós vamos lembrar vocês no nosso Instagram e no Instagram da mesma também, do Shopping Day. Não esqueçam. O que vamos mostrar hoje, Marta? Hoje a gente vai mostrar o que tem na nossa coleção de conjuntos para primavera e verão. camisolas com hobbies. Eu sou apaixonada por uma camisola longa. Esse aqui ela trouxe para arrasar com o moço. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Uma camisola em setim com renda. Ela é maravilhosa e tem o hobby junto. Não, essa aí merece ser mostrada as costas também, Marta. Sim, olha que lindo. Ela é linda. Lembrando que as peças também são vendidas separadas. Tem pessoas às vezes que não querem o conjunto. Então, a gente vende as peças separadas. Essa aqui é uma super campeã de vendas. A outra campeã de vendas é a nossa camisola de setim. Ela é um rosa pêssego salmão com essa renda, esse detalhe em cinza. E essa combinação ficou linda. O toque desse setim é um setim de seda maravilhoso. Tanto do setim quanto da renda, gente. Porque essa renda aqui tem um toque super macio. E ela foi campeã de vendas esse final de semana, inclusive, né? E ele é muito bonito. Muito bonito. Linda, linda, linda. Linda, linda. Pra quem gosta de um conjunto, também pode ser vendido separado. Pra quem não abre mão do pretinho, né? Pra quem não abre mão do pretinho básico, olha que lindo esse conjunto. Esse aqui, ele é da mesma família daquele que eu estava usando no programa na semana passada. Do pijama da semana passada. Olha que lindo. É uma camisola em fluite. Ela é linda. Linda. E tem o hobby que acompanha a gente. Uma graça. Então, são peças, assim, que dá pra te ficar em casa muito confortável, bem arrumada. E pra quem prefere um pijama, pra que sente muito frio, tem esse pijama nesse tecido maravilhoso. E olha aqui, olha. Olha o detalhe da renda no punho. É muito lindo. E essa mesma renda tem na barra da calça também. E a cor é linda, né? Então, é um tecido maravilhoso, porque agora, que tá meio friozinho, ele é gostoso. E depois, no verão, naqueles dias mais frio à noite, também dá pra ter um pijama. Sim, o litoral também sempre é fresquinho, né? Sempre é mais fresquinho. É a punta também. Na proposta de lingerie, eu trouxe algumas peças que dá, inclusive, pra combinar com o pijama, ó. Olha só. Esse aqui é uma proposta sem aro, sem bojo. Ele é muito confortável. Que é essa calcinha. Linda. Que linda. Essa renda é muito bonita. O crópede, que dá pra usar com o pijama, com o pijama aberto, fica lindo. Ó, gente, ele tem uma excelente sustentação. E olha o que é isso aqui. Não, maravilhoso. E é uma renda muito confortável, né? É uma renda anti-alérgica. Aquele modelo que a gente ama, da base mais larga. Lindo também. Esse salmão é muito tendência agora na coleção primavera. Essa renda dupla, tá maravilhoso. Não são peças, assim, ricas, não é? São peças lindas, que valorizam o seio, que valorizam o corpo da mulher, né? E trouxe outras duas propostas. Que é um mais básico, mas também renda, então não tão básico. Que delícia, as pessoas gostam muito, não é? É aquele básico chique, né? Básico chique. E esse aqui é um modelo que é mais sol. Pra quem gosta de uma calcinha mais larga. Olha que graça isso aqui. Não marca no vestido com malha. Então é uma peça excelente pra usar no dia a dia. Não, a mesma arrasando sempre. Semana que vem tem mais novidades. E semana que vem a gente vai estar lá, no Shopping Day, mostrando essas novidades pra vocês. Então não esqueçam. Vamos lá também prestigiar e se divertir. ver coisas lindas ali na Banca do Holandês, na Pedro Ivo, esquina com o Pedro Charles Barcelos. Isso. É isso. Quinta-feira das 11h às 8h da noite. Com estacionamento e manobriça, hein? E espumante. E aí E aí